Entendendo isso, de que eu até tenho algum nível de liberdade no sentido de que eu posso escolher as coisas, mas a minha decisão vai estar sempre suja, digamos assim, sempre estará suja por coisas do passado ali que influenciaram aquilo em algum nível. Perfeito. Há um segundo atrás, um minuto atrás e tudo mais. Dito isso, existe uma forma de tomar decisões da forma menos influenciada possível? Ótimo. Isso seria bom? Porque às vezes essas influências nem sempre são ruins também, né? Essa pergunta tem um grau de complexidade muito grande, eu vou precisar dar um passo atrás para a gente trazer uma base. O processo de tomagem de decisão, ele tem sofrido algumas ressignificações no que significa de fato tomar decisões? Alguns anos atrás, acreditava-se que tomar decisão seria, você tem algumas opções dentro de um cenário de imprevisibilidade e incerteza e a partir daí, racionalmente, você faz uma análise de custo-benefício entre essas opções e fala assim, a opção que eu quero decidir é essa e pronto. Principalmente isso veio da economia comportamental, que tomada de decisão era isso. Quando a gente começou a aprofundar neurociências, psicologia, medicina e diversas áreas que se conversam, a gente começou a entender que o buraco era um pouco mais embaixo do processo de tomagem de decisão. Por quê? Porque não era só esse eu racional que fiz aquela conta naquele momento e que decidi a opção A, B, C, entre X opções. Porque existem processos que são muito mais complexos. A gente está se comportando tomando 30, 40, 50 mil decisões no dia. A gente não consegue, deliberadamente, racionalmente, pensar em todas essas decisões. Por exemplo, você tomou a decisão de fazer isso na barba agora? Não. Mas você vai arcar as consequências se isso gerar um prejuízo? Sim. Foi um comportamento ou uma decisão ou os dois? Acredito que foi os dois. Os dois. Mas grande parte do tempo, aí meu chará Daniel Kahneman... Só que foi uma decisão que eu não tive escolha, não sei se faz sentido isso. Será que teve escolha ou não? Mas a gente não tem livre-arbítrio. A gente teve que tomar uma decisão, né? Teve que decidir fazer isso, né? Aí que vem a pergunta. Na verdade, você que ia me perguntar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tomou essa decisão? Quando a gente tem um resultado bom, quando dá tudo certo, ok, eu fui lá e decidi. Mas quando alguma coisa acontece que eu não tenho um input deliberado, muitas vezes a gente fala assim, meu cérebro decidiu por mim. Tá, mas o seu cérebro... Verdade. A gente está se comportando o tempo inteiro. Por característica até evolutiva, a gente automatiza grande parte dessas nossas decisões, desses nossos comportamentos, principalmente aqueles comportamentos automáticos que viram hábitos e por uma característica de otimização de tempo e de gestão de uma série de coisas, a gente automatiza. Então eu tenho algumas formas, de vez em quando eu começo a balançar a cadeira, eu nem estou percebendo que eu estou fazendo isso. Isso que eu estou falando com você tem um nível de consciência que está monitorando a todo momento todas as falas que eu estou falando. Mas de tanto que eu já falei isso, tem um nível de automatismo enorme em todas essas sentenças que eu estou falando. E até certo ponto, ok disso. Isso gera grande parte do nosso dia a dia. E o que que fez ser automatizado todos esses processos? Quem que automatizou isso? Foi um eu deliberado, consciente, que falou assim, olha, fazer isso é bom? Ou uma série de coisas que muitas vezes fogem do nosso controle que estão imputando coisas ali pra gente? Não sei se ficou um pouco complexo isso. Porque assim, cara, o cérebro automatiza essas coisas pra, no fundo, economizar energia, né? Ou tem mais... A grosso modo, ele faz uma conta de custo-benefício ali pro contexto que ele está inserido, ele gera uma marcação emocional. Se aquilo ali fez sentido, foi funcional pro momento, a gente tende a automatizar. Não necessariamente pra poupar energia, porque tem muita coisa que a gente faz que energeticamente não faz sentido. Mas naquele contexto, o seu cérebro entendeu ali que era uma opção funcional pra fazer aquilo ali acontecer. Isso, automatizando. E por que depois é tão... Por que ele não continuou fazendo isso tão bem, cara, pras coisas boas, assim? Porque, por exemplo, beleza, ele automatizou, naquele contexto fazia sentido e tudo mais. Mas por que que depois, um desses automatismos pode me fazer mal no futuro, sabe? Ótimo, boa também. Por que ele não consegue se adaptar e falar simplesmente, ah, cara, agora isso não tá fazendo mais... No poder, ele pode. Tá, beleza. Poder, pode. Eu gosto de entender isso. O assunto é muito complexo, eu vou tentar deixar o mais prático possível. Mas eu gosto de entender, fazendo uma analogia, que é assim, a tomada de decisão é como se fosse o resultado de uma somatória de vetores de força. Explica. Você é engenheiro. Elamorei. É como se tivesse assim, vamos supor, não tá muito bem, eu vou colocar em caixinha pra didaticamente explicar melhor. Uma parte racional que fala assim, o que é melhor pra mim? Ir na academia, ficar em casa e no sofá assistindo alguma coisa, ou fazer um trabalho que eu tô atrasado pra fazer. Racionalmente, você fala assim, ó, os benefícios e os prejuízos de ir à academia são esse, os benefícios e os prejuízos de ficar no sofá são esse, os benefícios e prejuízos de fazer um trabalho que tá atrasado são esse. Então tem um vetor de força racional que vai te direcionar pra um desses três comportamentos. Beleza. junto a ele tem uma questão de hábito, circuitos de corpo estriado e diversas outras partes que vão falar assim, o que você costuma fazer mais? O que que é energeticamente mais custoso? Ir na academia, ficar aqui no sofá à toa, ou fazer um trabalho que tá atrasado? Você tem um outro vetor de força que vai tá apontando pra um outro ponto. Aí vem a parte da motivação do circuito de recompensa. Quais são os benefícios neuroquímicos, e eu tô falando recompensa, não é recompensa racional. Ali a gente já deixou aquele vetor lá. É uma recompensa de benefício ali que libera química no seu corpo. De ir à academia, de ficar no sofá deitado, assistindo alguma coisa, ou de fazer um trabalho que tá atrasado. Pra ir na academia você vai ter que ficar lá ralando 50 minutos, 40 minutos, X minutos, pra durante benefícios assim, químicos, que vão sendo liberados ao pouco, e no final do treino você fala assim, ufa, que bem que eu vim, tá pago. Se você ficar no sofá, você não vai ter custo nenhum, e às vezes você vai estar assistindo alguma coisa engraçada, alguma série legal, mexendo no celular, um Doritos ali, que é bom pra caramba, inclusive. E você vai estar tendo um benefício de recompensa bioquímica ali no seu corpo. E pra fazer um serviço no trabalho, que é pra uma pessoa que você não gosta no trabalho, já tá atrasado, mas você acha que não vai ter prejuízo, que você já deixou atrasar uma vez e não teve problema, aí cria mais um vetor de força. Então, o racional tá apontando pra um lado, o seu hábito tá apontando pra um lado, e o seu sistema de recompensa tá apontando pra outro lado. Um mix disso tudo é só decisão. Essa decisão pode ser ir arrastado pra academia, ficar no sofá, mas depois sentir culpa, ou fazer o trabalho, mas fazer meia boca ali o trabalho e depois se culpar porque não foi na academia, e falar que era mais legal ficar no sofá. A todas essas experiências, eu tô falando isso de uma maneira didática aqui, mas isso se mistura tudo no cérebro. Todas essas experiências, quando acontecem, o seu cérebro faz uma marcação emocional disso. Do tipo, eu tinha três cenários, eu optei por esse cenário, custo-benefício racional, custo-benefício em questão de hábito, custo-benefício em sentido de expectativa e recompensa que eu obtive. E aí ele reforça ou não esse comportamento. Agora, respondendo a pergunta, como que a gente faz pra tomar melhores decisões? Eu posso fortalecer esse meu circuito de racional, pra ele ficar mais forte ali no momento que eu preciso tomar uma decisão que exija dele. Eu posso ressignificar essas opções que eu tenho disponível, ou seja, eliminar alguns distratores que possam me tirar do foco. E eu posso também recalibrar o meu sistema de recompensa. Porque senão eu fico viciado em pequenas recompensas de curto prazo e acabo com esse sistema meu de controle, de impulsos ali que eu posso ter. Perfeito. Faz sentido isso dessa forma? Então, como que a gente faz pra melhorar cada um desses, cara? A gente pega, por exemplo, esse negócio do racional. É como se fosse uma musculatura, cara. Porque assim, a gente meio que sabe o que é bom pra gente, o que não é. Pelo menos nesse sentido, assim, de saúde, trabalho e tudo mais. Eu posso fazer um adentro, colocar um tempero? Óbvio. Parte da gente sabe. Parte da gente sabe. Verdade. Que é a parte racional que a gente acha que tá no comando. Verdade. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres dotados da capacidade de racionalizar. E antes da racionalização vem muita coisa antes. Meus vieses, minhas crenças, meus valores, minhas experiências passadas. O quanto que eu tô bem com o meu corpo. O quanto que minha análise tá de fato realista. Tudo isso já vem uma série de inputs ali. Entre essas, o racional, ele entra no meio disso tudo. De uma caixinha preta do cérebro que a gente fala. E ele fala assim, opa, eu tenho que ir pra lá, mas tem uma força me puxando pra cá. Que doideira, cara. É. Também acho. Porque é muito forte isso, esse nosso lado mamífero mesmo, bicho, né, cara? Esse lado... Mal ainda. Esse lado desconhecido de nós mesmos. Então, toda vez que alguém chega pra mim e fala assim, porque eu sei que o melhor a se fazer é isso, por que eu faço o oposto? Aí eu corrijo e falo assim, não, você não sabe. Parte de você que está deliberadamente racionalizando sabe. Mas existe um desconhecido dentro de você que você não tá sabendo o que que é. Eu vou falar um clichê zaço aqui agora, mas eu tenho que falar desse clichê. O processo de autoconhecimento nada mais é de que você vasculhar todos esses vários fatores internos que estão influenciando você, às vezes, trocar os pés pelas mãos. Verdade. E aí tem um ponto, né? Autoconhecimento é um ponto importante, mas autoconhecimento sem gestão disso não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu sei que fulana no trabalho me tira do sério. Isso é autoconhecimento. Eu conheço muito sobre mim ao ponto de saber que aquele gatilho, pessoa tal, me tira do sério. Isso é ótimo. Mas isso sem autogestão, tipo, o que eu faço com isso tudo? Não faz sentido nenhum, porque senão ela vai ficar 10 anos me tirando do sério sem eu mudar comportamento. Aí entra um outro ponto que é importante, é a gestão desse autoconhecimento seu. O que que eu preciso fazer pra eu não sair do sério quando essa pessoa faz isso? O que que eu preciso fazer quando eu falo que eu vou fazer A e faço B e tem um resultado não tão legal? Como que eu posso mudar comportamento? Toda mudança de comportamento passa por esse processo de reflexão de mudança de input. Eu tenho que mudar algum input ali. Senão a saída é a mesma. Isso é engraçado, né, cara? Toda mudança de comportamento, primeiro tem que passar por uma mudança do ambiente, então, né? Tem que passar por alguma mudança em algum desses inputs de vetores de força. O ambiente, a minha força racional ali de tomada de decisão. Aí, assim, algumas pessoas que falam que existe o livre-arbítrio, falam que... Eu tô falando como se eu não acreditasse, acreditasse, essa pergunta não foi feita ainda. Mas as pessoas que defendem a existência do livre-arbítrio falam assim, a pessoa pode se desenvolver ao ponto de entender vários fatores que influenciam a tomada de decisão, mas que ela, deliberadamente, se sobressaia a todas essas influências e, a partir daí, ela pode escolher entre essas várias forças. Interessante. Qual a resposta comportamental que ela vai dar. Interessante. Comigo é muito comum acontecer de, por exemplo, eu tomar uma decisão de merda, dizer, ah, puta, eu tenho que treinar, não fui. Mas aí eu prefiro ficar, sei lá, no computador, vendo vídeos e tudo mais. Só que daí, antes, eu ficava me culpando por isso. Mas hoje eu consigo encontrar uma razão, tipo assim, puta, na verdade, porque eu dormi mal pra caramba, ou não tô indo no horário que eu sempre vou, que é o que eu tô acostumado de ir, sabe? Por isso que eu não tô com tanta vontade de sentir, por isso que eu não tô querendo ir, sabe? Então, esse negócio de não ter livre-arbítrio meio que funcionou bem pra mim, assim. Não sei se eu posso estar usando isso como uma fuga da responsabilidade, pode até ser... O Racional é muito bom em arrumar justificativa. Sem dúvida. Ele é fantástico nisso. Mas se você estiver bem com essa justificativa que ele arrumou, tá tudo certo. O próprio Robert Sapolsky, ele tem um livro com o Portis, o novo livro dele é Determinismo. Esse eu não li ainda. É fantástico o livro. Muito bom. Lançou esse ano, inclusive, um livro muito bom. Que ele, mais uma vez, entra nessa discussão de que, cara, tá tudo determinado. Ele é um determinista clássico e tem o compatibilista que acredita que mesmo algumas coisas já sendo influenciadas, eu tenho a possibilidade de ser... É como se existisse... Eu gosto de pensar numa central de controle. É como se esse nosso eu consciente, racional, tivesse no comando ali... Ó, agora você vai pra academia, agora você vai lá no jiu-jitsu, ó, hoje você vai cancelar o podcast porque você não tá afim. A gente gosta de pensar que existe esse eu, todo poderoso, dentro da gente, que controla todas essas forças. Existe esse eu que controla essas forças? Em algum cenário, sim. Como assim? Pô, eu tô aqui. Tem três opções de suco pra tomar. Você pode chegar muito bem e falar assim, eu quero esse, esse ou esse suco. Deliberadamente, eu posso, eu quero esse suco. Mas isso já vem cheio de carga. Verdade. Já vem cheio de coisa. Mas eu decidi, porque eu gosto disso, que eu quero tomar isso aqui, porque me faz bem e aquilo ali me faz mal. Então, eu arrumei uma análise de cenário e decidi. Mas eu tenho a opção de começar... Por exemplo, eu não gosto de suco de maçã. Eu posso começar a gostar de suco de maçã? Eu tenho livre-arbítrio pra isso? Cara, acho que não. O que você acha? Não. Dependendo do contexto, não. Eu posso experimentar, eu posso tentar, eu posso mudar a comportamento. Você pode tomar porque, sei lá, por algum motivo faz bem pra você. Aí, o que existe na neurociência que é interessante, que... Primeiro, então, vamos lá, pra colocar... Tomar de decisão é um processo muito complexo. A decisão que você toma hoje, ela já tá sendo construída há muito tempo. Decisões cotidianas, você não tem muito impacto nisso. Mas algumas decisões mais complexas estão cheias de impactos. O autoconhecimento proporciona pra você força, força no sentido de racionalização, de controle, pra que você tome melhores decisões. Ponto. A partir daí, o livre-arbítrio fica em xeque. Porque segundos atrás, minutos atrás, anos atrás, dezenas... Evolução da espécie, a nossa genética tem uma série de comportamentos que a gente não controla. Então, a depender do que significa livre-arbítrio na sua cabeça, existe ou não existe. Ponto. Então, chegamos nesse ponto. A partir daí, existe um conceito neurocientífico que se chama neuroplasticidade. Que, inclusive, infelizmente, tá sendo mal propagado por muitas pessoas. Neuroplasticidade, o que que é? É a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões a partir das experiências que a gente vive. Do tipo, eu fazia, tinha esse comportamento, e agora eu não quero ter mais comportamento. Vou ter um outro comportamento. Eu tinha péssimos hábitos nisso, agora eu vou ter bons hábitos nisso. Quando você muda esse comportamento, existe um processo que se chama neuroplasticidade, que você faz algumas mudanças internas no seu cérebro, de estrutura mesmo, e você passa a ter outros comportamentos. Aí, algumas pessoas falam assim, ah, mas isso aí é o livre-arbítrio. É a capacidade de que eu tinha essa decisão, e agora eu tenho essa a partir de um eu consciente que decidiu isso. Ok, mas você tá sendo influenciado pelo contexto que você tá vivendo, pelo ambiente que você tá vivendo, pelas pessoas ao seu redor, da mesma forma. Isso nada mais é do que a capacidade de tomar boas escolhas, que todo mundo tem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL